E aí, pessoal! Beleza? Quem tá falando aqui é o Palo e tá fazendo aqui mais um vídeo. E o bom seguinte, hoje, galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Pokémon Collections aqui pro canal, mano. Então, se você já corte, já sabe o que tem que fazer, né, meu bom? Tem que deixar um likezão e se inscrever aqui no canal, caso você esteja novo, né? Aliás, gente, ó, deixa muito like pra essa série aqui continuar firme e forte, tá ligado? Daquele jeito que atualmente, eu não sei o que tá acontecendo, mas parece que o YouTube não quer enviar o vídeo pra vocês, né? Então, por favor, deixa o likezão pra ajudar e também passa pro seu amigo que assiste o canal e fala assim, ó, podem postar um vídeo novo, fechou? Gente, seguinte, olha, hoje a gente vai fazer uma missão muito, muito, muito legal aqui no Pokémon, né? Simplesmente, gente, episódio passado, caso você não tenha assistido, a gente conseguiu abrir uma torre gigante de Lucky Block de Pixelmon, né? Com a ajuda do Stanzinho e do Johnny. Então, gente, assiste lá caso você não tenha assistido e, basicamente, a gente conseguiu capturar alguns Pokémons muito da hora, né? Um deles é nada mais, nada menos que o Zygarde, mano, que é um Pokémon que eu posso dizer pra vocês que ele é muito top, tá ligado? Muito, muito top, porque ele tem várias formas. Ele tem essa forma aqui que é a 10%, tem uma forma que ele fica parecendo uma Cobra Naja, que é a 50%, se eu não me engano, e a forma dele 100% que ele fica parecendo um... meu Deus do céu, um robô gigante, tá ligado? Um robô gigantão, tipo um Megazord boladamente bolado, tá ligado? Dos Power Rangers. Ele fica parecendo aquilo lá, filhão. Então, hoje, a gente vai tentar fazer nada mais e nada menos do que o projeto pra conseguir tentar encontrar as células do Zygarde, pra gente conseguir deixar ele em 100%, né? Porque, como eu disse, esse aqui que a gente tem, ele é apenas level 11 e também ele é apenas 10%. Então, a gente precisa de encontrar várias e várias e várias células pra ele, né? Bom, seguinte, pra gente conseguir fazer isso, a gente vai precisar meio que construir uma máquina e também pegar células, né? Só que pra pegar células, gente, a gente precisa desse itemzinho aqui, ó, que se chama Zygarde Cube. Mano, são exatamente 100 células que a gente precisa e 5 cores, né? Que são essa célula aqui, que a gente precisa de 100, e a core é essa aqui que tem uma paradinha vermelha no meio, né? Mano, pra fazer esse cubinho aqui, ó, ele é muito simples. A gente só precisa de esmeralda, precisamos também ir pra Ultra Beach pra conseguir pegar essa Ultra Drip Seam aqui, muito louca. E também esse Sun Stone, né? Se eu não me engano, mano, eu tenho muito Sun Stone, velho, que essa parada aqui é muito tranquila de conseguir. E eu acho que eu tenho esmeralda também. Tá, aqui eu tenho duas esmeraldas. Aqui, nossa, eu já tenho muita esmeralda, fechou. Agora a gente precisa dessa Sun, sei lá, das quantas aqui, rapaz. Tá, deixa eu ver se eu tenho mesmo. Às vezes eu tô falando que eu tenho aqui, nem tenho na real. Tá, deixa eu dar uma procuradinha, uma procuradinha marota e... Eu acho que eu não tenho mesmo, gente. Ah, não, eu tenho sim aqui, ó. Meu Deus, tem um 8 aí, então nem vou procurar mais. E aí, meu celular caiu. Meu celular caiu, velho. Mas tudo bem. Agora a gente precisa de uma coisinha aqui. A gente precisa de... Dessa Ultra Drip, sei lá, das quantas. Que é, eu diria que o mais difícil, né? Porque a gente precisa ir lá pra outra bicha. Mas a gente também precisa de uma picareta especial. Que ela tem que ter Silk Touch aqui, ó. Pra gente conseguir. Eu sei disso porque eu já ajudei o Portuga a fazer uma vez, né? Que se a gente quebrar com uma dessa aqui normal, meio que ela não vai funcionar. Literalmente não vai funcionar, gente. Mas, seguinte, ó. Vamos lá, então. Se eu não me engano, eu estou com o meu PC. Exatamente, estou com o meu PC. E a gente pode pegar, meio que, um carinha que vai ajudar a gente a ir mais facilmente pra dimensão... Aqui, ó. É você, é você. Pra dimensão da Ultra Beast, né? Eu só preciso jogar ele aqui pra fora. Que é o nosso Necrozmanzinho aqui, ó. É fundido já, daquele jeito. A gente aperta B e coloca aqui, ó. Pra ele spawnar um portal. Era pra ter spawnado. Deixa eu ver se spawnou. Calma aí. Deixa eu ver se spawnou. Só pra ter certeza mesmo. É, não spawnou. Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Eu acho que... Será que é spawno de dia? Spawno de dia, né? Se eu pedir pra ele abrir pra mim o portal, ele abre, né? Eu acho. Eu não sei, não lembro. Eu acho que eu fiz isso aqui com o Portugui e tava ficando a noite, velho. Então, por isso que deu certo. Mas tudo bem. Vamos lá, Necrozman. Joguei você de novo. Portalzinho. E um, dois, três, aperto G. Ah, deu certo. Beleza. Agora, gente, ó. A gente pode entrar nesse portal. Olha que da hora, mano. O Ultra Beast tem uns poderes muito diferentes, velho. Muito, muito, muito diferentes. Mas, a gente vai chegar aqui, gente. Já tenho que chegar, já apertando aqui, ó. Meu Deus, já parei de voar. Já parei de voar. Vou ter que tirar a minha asa. Porque aqui... Eita, o que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Uma voadinha que a gente tá, a gente vai longe, velho. Porque olha aqui, ó. Tá vendo? A gente tá como se estivesse, por exemplo, na gravidade da lua. Ih, tá lagando pra caramba também, meu jogo. Meu Deus do céu. Tá, ó. Se liga. Ó, eu dou um pulo. Tá vendo? E a gente tá como se a gente estivesse andando na lua. Mano, o que tá acontecendo? Que tá travando assim, velho. Calma aí. Deixa eu dar um F3A aqui, ó. Foi. Fechou, fechou, fechou. Agora a gente voltou... Voltou o game. Voltou o game. Voltou normal. Tá. Agora, gente. A gente precisa encontrar um bioma que as árvores são feitas, eu acho que de... Com aquela obsidian, sabe? Com essa obsidian aqui, ó. Ultra Deep Seam. Que a gente precisa encontrar esse lugar, então. Aqui não é ultra... Aqui é Jungle M, velho. Tá. É porque tem uns biomas que são diferentes, entendeu, gente? Literalmente tem uns biomas que são diferentes. Tá. Eu tenho um A-Point marcado aqui? Ixi, eu não tenho, velho. Eu entrei numa dimensão diferente, velho. Caraca, a outra vez que eu entrei... Não era essa aqui. E eu tinha até um A-Point marcado, velho. Nossa, será que reseta, gente? Pra quem manja aí, será que reseta os biomas? Que se resetar, velho... Ferrou, mano. Ferrou. Na real que ferrou não, porque é bom que a gente consegue pegar mais loot, né? Tem a chance da gente encontrar, gente. Um loot que a gente consegue... Que é uma... Que é uma pokebola de ultra-biche que a gente consegue pegar um célebre alienígena. Então é da hora, né? De querer ou não. O Gustavão, aliás, ele fez isso. Pra quem quiser vir, depois deixa lá a live dele. Que ele faz live direto. E foi em uma das lives que ele fez. Eu ajudei ele ainda a conseguir. Tava eu, o Portuga e ele tentando pegar o rolê, né? Mas quem encaixou foi ele. Tá, agora a gente só precisa encontrar esse lugar, velho. O ruim é que a gente tem que ficar andando, andando e andando. E se eu colocar a asa e apertar pra voar... Mano, a gente vai subir tão alto, gente. Mas tão alto que a gente não vai dar pra nem enxergar o chão. E pra chegar nele de novo vai ser ultra-mega-hipurboladamente difícil, né? Mas, olha, pelo menos a gente já encontrou aqui, ó. Um outro bioma. Que parece que é um bioma aqui tudo retinho. Aqui, ó. Show da bola. Show da bola. E vai ser útil aqui, hein, rapaz? Olha. Meu Deus do céu. Tá, isso aqui é o nome Planície mesmo? Não. Floresta Taiga? Meu Deus do céu. É muito... É um tanto de bioma misturado, né? É da hora. Da hora, querendo não. Só é ruim que não dá pra enxergar nada, né? É tudo colorido? Olha aí. Literalmente é tudo colorido, velho. Meu Deus do céu. Tá, calma. Só laga pra caramba também. Já tô percebendo isso. Meu Deus do céu. Meu PC vai morrer, velho. E olha que só tá o Chris aqui no servidor. Olha. Meu... Meu... Meu Deus. Caraca, velho. Opa, o que que é isso aqui? Ah, é um centro Pokémon, eu acho. Esse vermelhinho ali no mapa, ó. Acho que é um centro Pokémon. Tá. Mano. A gente vai ter que achar esse lugar, gente. A gente vai ter que achar esse lugar. É literalmente um bioma que as árvores são feitas com... Essa parte aqui da madeira é feita com aquela obsidian. E também tem um bioma que eu acho que é feito com... Carvão no lugar. Eu não sei. Mas a gente vai ter que sair procurando aqui agora, rapaziada. Então, quando eu encontrar, eu volto pra vocês. Eu espero que eu encontre também, né? Mano, arreguei, gente. Arreguei. Não vou mentir pra vocês. Simplesmente não dava pra ficar lá, mano. Não dava. Era toda hora travando. E é por causa da dimensão, não é por causa do meu PC e tudo mais. Literalmente, a dimensão é muito cagada, tá ligado? Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Mas, eu acabei de lembrar uma parada. Se eu não me engano, o Portuga, ele tinha pegado a mais. Entendeu? Eu acho que eu peguei também um pouquinho na época, velho. Quando eu ajudei ele. Deixa eu só conferir aqui, ó. Só pra me ter certeza, realmente, que... Eu não peguei. Só pra conferir aqui, gente. Aquela hora eu passei aqui olhando, mas eu não tava procurando aquele item. Tá, deixa eu ver. Tá, eu realmente não tenho. Beleza, beleza. Mas eu acho que talvez o Portuga, ele tenha. Entendeu? Deixa eu ver qual Pokémon que... Mano, ele spawnou um Suicune. Será que era de onde a gente tava? Ai, esqueci que eu tô sem asa. Beleza. Calma aí. Quase que eu morri, velho. Quase que eu morri. Tá, deixa eu só ver, realmente. Era aqui que a gente tava. E eu acho que o Suicune... É, spawnou um Suicune aqui, mano. Nada a ver, velho. Um Suicune aqui, nada a ver, mano. Vamos tentar pegar ele aqui rapidinho? Vamos só de roleplay assim? Só de roleplay? Né, vai que a gente consegue. Porque eu fiquei de falar pra vocês se eu tinha conseguido pegar um Articuno, né, gente? E infelizmente eu não consegui pegar o Articuno. Ele acabou meio que morrendo pro meu... Pro meu Kyogre e tudo mais. Então, eu vou ficar devendo pra vocês um Articuno aí, rapaziada. Eu não consegui pegar ele. Mas não tem problema, né? Pelo menos a gente pegou outros Pokémons. Muito da hora. Aliás, o nosso Ziggardzão que a gente tá aqui, ó. Fazendo um vídeo hoje graças a gente capturar ele naquele dia, né? Tá, eu só vou fazer um teste aqui, gente. Só quero ver se eu vou conseguir pegar o Pokémon. Se eu não conseguir, velho... Tá ligado? Vou deixar de lá e tudo mais. Vou lá pra base do Portuga. E vejo se ele tem essas pedrinhas assim. Qualquer coisa, se o Portuga precisar depois... Eu vou e pego pra ele, entendeu? Porque realmente, eu não tô conseguindo ficar lá no servidor. Lá no... Na dimensão da outra bicha, né? Aí eu fico devendo pra ele e tudo mais. Acho que ele não vai se importar, não. É só uma pedrinha. Eu ajudei ele ainda a pegar e tudo mais. Eu que dei a picareta pra ele meio que coisar. É, eu não vou pegar o Suikun, não. Tudo bem. Suikun não é um Pokémon que eu queira também no meu time, não. Tá, vamos lá, então. É base... Eita, pega. Calma aí. É base do Edu. Deixa eu teleportar pra cá. Cheguemos, cheguemos, cheguemos. Tá, agora a gente vai lá pra nova base do Portuga, que é exatamente aqui em cima. Ih, será que eu acertei o lugar? Ah, acertei o lugar. Mano, eu tô ficando pró já, já encontrar a entrada da casa do Portuga aqui. Eu sempre erro. Tá, agora, aqui, ó. Nossa, ele tem muita, velho. Ele tem muita. Graças a Deus. Por que eu não vim aqui antes, Portuguinha? Peguei quatro aqui, meu bom. Peguei quatro, velho. Só o suficiente pra gente fazer aqui, ó. Thank you. Obrigadão. Obrigadão, obrigadão. Tá, conseguimos fazer aqui agora. Nada mais, nada menos do que a Zigarde Cube, mano. Bom, pelo que ele tinha me falado, a gente só precisa ficar com isso aqui na mão, tá ligado? A partir do momento que eu fico com isso aqui na mão, automaticamente já começam a aparecer células de Zigarde pelo mundo. Só que, no caso, aparece só pra mim. Por exemplo, se tiver uma pessoa comigo, ela não vai ver o Zigarde, entendeu? Só eu vou ver, porque só eu tô com um cubinho. Então, por esse motivo que eu não chamei ninguém hoje pra me ajudar aqui no vídeo, né? Eu até pensei em chamar, mas não ia aparecer ninguém. Tipo, não ia ver o que eu tava vendo. Então, ia ficar meio sem graça pra pessoa que estaria participando, né? Mas, gente, seguinte, ó. Pelo que eu entendi, o melhor lugar que ele falou pra mim que conseguiu encontrar com mais facilidade que as paradas do Zigarde e tudo mais, foi exatamente o que... naquele bioma, ó. Que é um biominha que tem as coisinhas aqui, ó. As madeirinhas brancas, tá vendo? Aqui ele falou que ele encontrou com facilidade, aliás. Tá, mano. A questão é o seguinte, vocês estão ligados que eu sou meio muito cego pra encontrar item, né? Elas vão spawnar, literalmente, tipo assim, ah, spawnou uma aqui, ó. A gente vai lá e clica aqui e pega, entendeu? Vai ser exatamente desse jeito. Então, se vocês verem eu passando pro Zigarde Forms aí, comenta aqui um momento que eu vou ver. Porque certeza, certeza que ao longo da nossa jornada de pegar 100, vou falar 105, né? Porque são 100 de células e 5 cores, né? Então, 105 células de Zigarde, provavelmente vou cegar algumas, tá? Tipo, muito provável mesmo. Muito, muito, muito provável mesmo. E, só pra constar, o Portuga demorou bastante tempo pra conseguir fazer essa missão. Então, a gente vai dar início hoje, né? No caso, já tá dando início hoje. E quando a gente terminar, vai terminar isso aqui, só Deus sabe. Mas a gente vai tentar conseguir pegar esse Zigardzinho aí, né? Daquele jeito. Mano, eu tô tentando prestar atenção em tudo, gente. Tentando prestar atenção em tudo, velho. Literalmente. Tá, eu só preciso ficar com isso aqui na mão, mano. Só com isso aqui na mão. Aí, vai começar a spawnar. Só não sei se demora pra começar, né? Porque como a gente acabou de fazer... Mano, pior que tudo é verde, velho. Ela é verde também. Calma aí. Não, não. Eu quero encontrar pelo menos uma aqui, rapaziada. Quero encontrar pelo menos uma pra mostrar que a gente é zika. Né mesmo? Vou aproveitar e já vou até deixar meu Zigard pra fora aqui também, ó. Vem, Zigard. Vem, vem. Vou chamar você de Pitoco. Vem, Pitoco. Vem, Pitoco. Vem, Pitoco. Vem, vem, vem. Papazinho, vem. Isso, boa, Pitoco. Me ajuda aí, Pitoco. Preciso achar suas células. Então, fareje ela aí, por favor. Eita, pega. Calma aí que o Pitoco foi de base. Aí, ó. Vamos jogar aqui de volta. Tá, Pitoco. Vamos. Me ajuda, Pitoco. Me ajuda, Pitoco. Preciso da ajuda. Fareje as células aí. Entendeu? Daquele jeito. Por que elas não é de outra cor, mano? Sei lá, um... Qualquer cor, mano. Menos verde, velho. Ah, não. Verde não. Tudo é verde aqui, ó. Calma aí. Sai. Aí. Tá, bora, Pitoco. Bora. Bora, Pitoco. Bora. Mano, literalmente tudo é verde aqui, gente. A chance de eu encontrar isso aqui é a chance nula. Literalmente é uma chance nula. Mas a gente não vai desistir, não, filhão. A gente não vai desistir até encontrar uma célula disso. Ah, mano. Aí, tá vendo? Até os pokémons é verde, velho. Tá, tem um boss ali, mas eu não quero... Não quero mexer com o boss agora. Não nesse vídeo. Tá, não é. Eu acho que, tipo assim, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar procurando aqui, né, gente? A melhor coisa que eu posso fazer é sair procurando aqui e se eu encontrar alguma eu volto pra vocês, mano. Eu creio que, tipo assim, a partir do momento que a gente conseguir encontrar uma, já ter meio que uma noçãozinha, aí eu acho que começa a spawnar mais, velho. Eu não sei, velho. Eu vou até perguntar aqui pro Portuga de novo se era realmente assim que tem que fazer. Tá, pega. Se era realmente assim que tem que fazer e tem que ficar segurando nessa mão aqui ou se tem que ficar segurando nessa mão ou tanto faz, se importa ou não importa. Na real que eu nem vou perguntar pro Portuga, não. Eu vou assistir o vídeo dele aqui rapidinho, né, que ele conseguiu e volto pra ver se a gente consegue encontrar um aqui com vocês no vídeo, velho. Porque a minha intenção é pelo menos um, gente. Pelo menos um de cem. Pelo menos um de cem, velho. Pelo amor de Deus. A primeira, gente. A primeira aqui na minha frente, velho. Olha isso aqui. Se eu tirar da mão... Ah, se eu tirar da mão ainda aparece. Nossa, tem mais ali! Cagada. Pera aí, ó. Tem mais ali? Nem pressão minha. Ah, não. Aquilo ali é o... É o coisinho. Que susto, velho. Tá, vamos ver. Tamo com zero. Zero. Peguei uma. Nossa, que felicidade, velho. Tá, já tem essa aqui também, mano. Oi, eu juro pra vocês, gente. Esse item aqui, se eu não me engano, não tem nem como a gente ter ele no... Pegar no... Game Mod, essas paradas assim. Eu sei porque eu tentei no... Em um mapa antes de vir gravar aqui, filhão. Eu juro que eu tentei. Mas, assim... É... Não tem como, literalmente, a gente encontrar isso aqui, eu acho que... No Game Mod, mano. Pelo menos eu não consegui, tá ligado? Eu não consegui mesmo. Tá, eu tive que, mano, entrar lá no mapa do Criativo pra ver se tinha como. Porque, literalmente, eu fiquei com medo de tá bugado, velho. Sei lá, de tá bugado e não ter como fazer essa parada. Mas, vocês viram? Elas ficam, literalmente, escondidinhas. Eu só consegui porque eu apertei F5 assim, ó, e sem querer ouvir. Então, a gente vai ter que ficar fazendo o quê? Ficar andando, apertando F5, tá ligado? Apertando F5, voltando e tudo mais. Achei mais uma. Achei mais uma. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. É muito pilantra, velho. É muito pilantra. Mas, assim, não demorou muito não, gente. Eu cortei o vídeo aqui, saí andando um pouquinho pra frente. Na real, eu fui ver o vídeo lá do Portugal pra ver se eu tava fazendo certo. E, realmente, eu tava fazendo certo. E aí, ó, tá dando resultado. Tá dando resultado, mano. Eu não acredito que a gente tá conseguindo células de Cigard, velho. Que da hora. Na moral, que da hora. Já conseguimos o quê? Três células, né? E uma core, velho. A gente precisa de cinco cores. Bacana, velho. Zica do rolê. Tá, mas agora, tipo assim, eu não sei pra que... Como que a gente vai fazer pra evoluir esses pokémons, né? Esse pokémon, ó. Eu não sei se é clicando com isso aqui nele. Nossa, eu jogo isso aqui fora. Eu não sei se é clicando com isso aqui nele. Ou se é a gente colocando na máquina. Porque eu tô ligado que tem uma máquina. Mas agora, pra que que ela serve? Eu já não sei, mano. Ou se é pra deixar ele na forma... É... Zica dele do rolê. Porque é o seguinte. Eu sei que ele se transforma na formazinha lá. Na 100%. Quando ele tá em batalha. Eu sei disso porque eu já fiz uma vez... É... E um mapa meu. Mas eu já consegui ele na forma bolada, entendeu? E tudo mais. Então, era só eu entrar em combate. Na hora que ele tava morrendo, ele virava. Aqui não. A gente tá construindo, literalmente, ele. Tá, aquilo ali não é. Eu tenho que ir por baixo das coisas, né? Mas se bem que aqui não dá pra ir por baixo. Tá, então eu tenho que sempre ir por baixo aqui, ó. Daquele naipe. Só pra ver se a gente consegue encontrar. Mas vocês viram como que é difícil de conseguir enxergar essa celulazinha, mano. Todas que eu achei foi, literalmente, na cagada, vai. Na cagada. Tá, e eu pensei que ela só spawnava, tipo assim, ó. Aqui em... Em coisa, mano. Não é pelo jeito, não. Em madeira, sabe? Mas pelo jeito, realmente, não. Então, ele spawnava tanto em folha, quanto em árvore gigante. Mais debaixo da folha. Então, a gente tem que ficar, literalmente, ligeiro com isso, gente. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Mas, gente. Seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, então. Se vocês gostaram desse vídeo, bora deixar muito likezão. Se inscreve aqui no canal, tá? Não esquece de deixar o like pra me ajudar. E comenta aqui se vocês acham que a gente vai conseguir fazer essa jornada do Zygarde 100% segura. Será que é possível? Será que não? Eu não sei, né? A gente vai tentar. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezão. Se inscreve aqui no canal. Um forte abraço. E é nóis, gente. Falou e tchau.